Olá, o Paulo Especial está no ar. No programa de hoje vamos conversar sobre o livro de fotopoemas A Feira, obra conjunta do fotógrafo Juarez Cavalcante e do poeta Sidney Vanderlei. Vamos saber como foi criar essa obra. A gente vai falar também sobre o projeto Nossa Praia do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, que tenta conscientizar os banhistas para a destinação correta dos resíduos. Tudo isso agora no Paulo Especial, que já está no ar. A Feira é o resultado dos diferentes pontos de vista do fotógrafo Juarez Cavalcante e do poeta Sidney Vanderlei sobre a Feira Municipal de Viçosa. A obra apresenta os principais personagens e jogos de cena do comércio popular e seu ritual típico, as manhãs de sábado do interior. E é sobre esse trabalho que nós vamos conversar com o fotógrafo Juarez Cavalcante. Como foi esse processo criativo? Mas antes, como foi essa sua volta aqui à terra? Bom, eu já tenho mais ou menos uns... pouco mais de 10 anos que eu voltei a morar em Maceió. Aí já são questões familiares e, enfim... Eu passei a... por outro lado, morando aqui, eu passei a me dedicar mais a fotografar as coisas daqui. Porque morando no Rio era bem mais difícil, né? Só quando eu podia vir para cá e tal. Então eu fiquei mais à vontade para fazer o meu trabalho documental, que é o que eu faço sempre. E a Feira seria, então, um dos exemplos dessa dedicação, né? Exatamente. Na verdade, o trabalho da Feira começou com a proposta do Sidney Vanderlei. Foi o Sidney que me cutucou para fazer esse trabalho. Ele tinha umas coisas já... alguns escritos, alguns poemas, alguns textos. E aí ele queria publicar e me convidou, me sondou, para saber se eu não queria fazer uma parceria. Imagem e texto. A princípio, eu fiquei... relutei um pouco. Porque esse casamento de texto e imagem não é uma coisa muito simples de você resolver numa publicação, num livro. Mesmo porque cada olhar tem uma interpretação diferente, né? E não é só isso. É que muitas vezes você corre o risco de estar redundando com a imagem o que diz o texto. Você tem que tentar fugir disso. Ou então o texto está descrevendo uma imagem. Ou acaba sendo... Então, a dificuldade era cada um ter a sua narrativa, o seu discurso, com uma certa independência, mas que não ficasse uma coisa conflitante. E como foi que vocês resolveram isso? A boa pergunta, viu? Aí foi assim, foi na tentativa. Quem fez essa arrumação fui eu. Porque eu já tenho alguma experiência nisso. Mas precisa de um tempo. Você tem que maturar, tem que estar olhando, lendo, incorporando tudo aquilo, os textos, as imagens. E você bota tudo para dentro e aquilo vai processando ali. Tem uma hora que você começa a enxergar uma solução. No começo é difícil, sabe? Mas depois você vai arrumando, vai, vai, vai. E você acha uma narrativa, vamos dizer assim. Um fio da miada, né? Um fio da miada. Um fio da miada do projeto. O que é que eu quero com esse projeto. E aí torna mais fácil, né? A partir do momento que você qualifica, quantifica, objetiva o projeto e, vamos dizer assim, descreve ele na sua cabeça, o que é que você quer fazer, aí você começa a dar um norte nisso. Isso não é fácil, né? É como você disse. Imagem e texto andam juntos muito bem na televisão, na narrativa. Mas numa exposição, eu acho até que quem vai frequentar vai ter uma leitura. Tanto do texto, tanto do texto quanto da imagem, né? Você já passou por experiências assim, de querer dizer uma coisa e várias pessoas acharem que não é nada daquilo. Isso, você falou uma coisa bem interessante agora. Porque nesse livro, assim, a minha maneira de olhar, embora a gente tenha feito o trabalho sobre a feira de Viçosa, mas a minha ideia, desde o começo, não era retratar a feira de Viçosa, especificamente. Era retratar a feira, da maneira mais ampla possível. Então, você não vai achar no livro nenhuma imagem que a pessoa olhe, ah, isso aqui é Viçosa. Não que eu tenha alguma coisa contra Viçosa, muito pelo contrário. Mas que a ideia era fazer uma coisa bem abrangente. Então, tem imagens ali que a pessoa olha e fica intrigado porque não sabe o que é. É isso que você falou. Olha, isso faz a percepção, o olhar ficar trabalhando. Isso eu acho uma coisa muito interessante na fotografia. Porque você pode usar a fotografia para dizer, olha, está aqui o sol, está aqui o coqueiro, a praia, tudo reconhecível. Mas você pode colocar para o espectador, para o leitor, uma imagem que faça ele, que leve ele para outros, para uma viagem. Às vezes o cara olha e parece com isso, parece com aquilo. E essa brincadeira é interessante. E mesmo porque também, dentro dessa análise, se você pensar direitinho, quase toda feira é muito parecida. Em qualquer parte do mundo. Feira de São Paulo é muito parecida com a feira de Viçosa, Caruaru ou Dubai. São elementos que compõem, vamos dizer, gênero, classe social, produto, comércio. Dentro de uma análise é bem posta ali, bem colocada. A feira é um grande teatro, é uma coisa muito antiga, mas é um evento social muito interessante. Você vê na feira de Viçosa, você percebe que tem gente que vai, bota a melhor roupa para ir para a feira. Aquele sujeito que mora numa fazenda, num sítio ali perto, no dia do sábado, que é o dia da feira, ele bota a roupinha arrumada, vai para lá e vai encontrar os amigos, conhecidos. Então, é um evento social e, ao mesmo tempo, é um grande teatro. As pessoas se apresentam, fazem a sua performance, o vendedor que vende seu produto, o mesinheiro que fica lá falando das raízes, dos remédios que ele faz e tal. Então, isso não muda, porque sempre foi assim. Esse teatro se mantém. O que muda é a roupa, é o produto. Hoje você tem CD, há 20 anos, 30 anos não tinha. Mas tem uns long plays, né? Tem coisa que hoje não dizem. Mas, assim, o bucho, as verduras, as frutas, continuam lá, são as mesmas, né? Eu estava falando desse negócio da foto, que é difícil de conhecer. Tem a foto da capa do livro, é uma foto de um bucho. Mas você olha e você não percebe. Só quem conhece, né? Vê que aquele é um bucho. Mas a maioria das pessoas olha e fica intrigada, né? Agora mesmo eu estava conversando com uma pessoa e estava me falando isso, que acho interessante aquela foto da capa, por isso. Porque ela leva a outras, tira você daquele lugar ali e leva para outras viagens. Juarez, obviamente, todo trabalho é um desafio, né? E todo trabalho se quer resultado, né? É reconhecimento, é necessidade de fazer um trabalho, a interpretação dos outros. E nesse, objetivando esse trabalho, por que você aceitou fazê-lo? É, outra boa pergunta, porque a princípio eu quase que não fazia. Por isso, né? Porque eu digo, vem uma encrenca aí, como é que eu vou juntar as duas coisas, né? Mas, primeiro que o Cid é um grande amigo, né? É uma pessoa que, além de ser amigo, tem um trabalho que eu respeito muito, que eu gosto muito. E eu achei que era um risco que valia a pena correr, sabe? Mesmo sabendo que tinha que entrar, uma vez que eu entrasse, tinha que ir até o fim, né? Tinha que sair. Mas, o risco tem seu lado também estimulante, né? O desafio, né? Então, eu estava diante desse desafio. O primeiro desafio era produzir um material interessante sobre a feira, né? E de uma maneira que eu conseguisse expressar a maneira como eu vejo aquilo. Porque acaba sendo um olhar particular, né? O olhar de cada um. E o segundo era fazer esse casamento, né? Que era o segundo desafio, que é muito difícil, como eu disse. Então, eu acho que foi isso o desafio. Quantos meses de trabalho, quantas conversas posteriores e aquela pós-produção vocês tiveram até chegar... Não, o livro é esse aqui, vamos publicar. A gente tinha um prazo que era o prazo do edital, porque ele foi lançado, foi inscrito no edital, né? Tinha o prazo para ser entregue. Então, por mais que houvesse ali um... Entre a seleção e a entrega do material para fazer o livro, você ainda tem um tempinho para trabalhar mais. Mas a gente começou em maio do ano passado. Eu fiz cinco viagens com o Sidney. A gente sempre ia junto. Ia na sexta, ficava lá no sábado e voltava no sábado. E durante essas cinco viagens, eu produzi esse material. Agora, as conversas foram muitas, né? Tanto lá, quando a gente ia, como aqui, a gente trocando ideias. E uma coisa interessante que aconteceu também. O Sidney tinha algumas coisas prontas e achava que o que ele tinha era suficiente. E aí eu comecei a cutucar ele, né? A dizer, ah, mas você tem que fazer coisa nova, porque... E aí, quando ele começou a ver as fotos, aí ele tomou um susto, né? Porque ele me via fotografando, mas não tinha ideia do que eu estava fazendo. Não sabia qual era o ângulo, né? Exatamente. E isso, para ele, também foi uma coisa muito estimada. Então, ele começou a fazer poemas e textos. E eu acho que metade, ou maior parte, talvez, tinha vindo no livro, tenha vindo dessa nossa interação, né? Dessas trocas. Porque a gente conversava muito. E eram conversas que eram dos assuntos mais diversos, né? Na sua trajetória como fotógrafo, você já tinha passado por uma experiência como essa? De estar ao lado de um amigo, de um poeta admirável, retornando ao seu estado, viajando para uma feira de Viçosa, que é um local muito rico de cultura. Não, nunca tinha acontecido, não. Foi a primeira vez e foi muito bom. Foi o que a gente pode chamar de uma parceria de fato, né? Porque a gente trabalhou junto e um foi botando o outro para cima, né? Foi um negócio, uma coisa que realmente deu certo. Quando é que o público vai ver o livro? Vai ter o livro? Olha, o livro, ele já está na livraria Leitura, nas duas livrarias que tem nos dois shoppings. E também, através, tanto tem na imprensa oficial, que tem a livraria, como no site da imprensa oficial, se a pessoa quiser comprar, é só entrar lá, clica lá, o frete é gratuito, até fazendo a propaganda da imprensa oficial, né? Mas o frete lá é gratuito, se a pessoa comprar, recebe em casa sem custo. Interessante. Conversamos com o Juarez Cavalcanti, ele é fotógrafo, ele falou sobre a proposta que ele relutou, mas aceitou. Está aí o livro, ao lado do Sidney Wanderley. E quem quiser, tiver interesse, está na imprensa oficial. É só entrar no site e fazer a compra e recebe em casa de graça. Obrigado, Juarez. Eu que agradeço e bom dia para todos. Agora vamos para um rápido intervalo e, na volta, a gente conversa sobre o projeto Nossa Praia. Chao.